Não dá mais nenhum passo, vilão Mano, que pô você tá fazendo aí em cima, velho? Eu vi os primeiros episódios de André e Fácil E eu concluí que Você é o vilão, Blu Um patinho de borracha Esse é o seu Armajusta, problema Cara, você me deu um patinho de borracha Então, beleza Se olho pro olho Blu, eu não diga que É só tudo isso que você tem Droga, não, eu não olhei Eita, calma, Blu Precisa de tanta violência Aaaaaaah 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 Eita, porco Será que ele Ah, beleza Você não me deixa com outra escolha Justo o Crones das Sombras Olha, digitar as minhas habilidades novas Olha, Blu Se continuar assim, eu tenho que ir sério Blu Blu É sério isso Quase pego Blu Se a gente já tocou um osso Blu Tanto faz Ahn Blu Tchau.